Seringa de giléia! Corrida! Cor vermelha! Vá! Desafio! Cor amarela! Pronto! Azedo! Demais! Eu não posso comer isso! Desafio! Cheiro! Cor azul! Agora! Desafio! Desafio! Cor laranja! Vá! Eu ganhei novamente! Desafio! Desafio! Muito pra você! Não suporto isso! Cor verde! Comece! Desafio! 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 Pare com isso! O que é isso? Último! Bora, bora! Pronto! Desafio! Desafio! Jolly Jolly! Tchau, tchau!